Ah, Luíde! Nunca vi cachorro pra gostar de dedo assim. Ele come cada dedo. Como é que eu digo isso em inglês? What's up, learners! Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online. E esse aqui é o Luíde, o cachorro bilingüe do canal. Cê relou, Luíde? Muito bem, ele não para de comer os meus dedos. E esse é o assunto do canal hoje. Vamos ver aí como é que se diz a frase que eu comecei, né? Ele come dedos. Foi isso que eu falei? Foi, Luíde? Foi? Na verdade, vou explicar a diferença entre essas três palavras que vocês estão vendo aqui embaixo. Olha só essas três palavras. Parecem que se pronunciam de forma igual, não é verdade? E se pronunciam de forma igual, se pronuncia diferente? Sim, tudo diferente. Eu já acabou de cair aqui. Então vamos começar pelo it, que é essa palavra que você está vendo aí, ó. Atenção, não diga it, beleza? Porque se você diz it, você está dizendo essa palavra aqui, ó. Então, it, isso, isto, pode ser ele ou ela, dependendo da frase que você estiver usando. E essa palavra que você diz, it, que é comer. Mas vamos tirar o comer primeiro e vamos trabalhar com o it, tá? For example, it is easy to drive. It is easy to drive. Ou seja, é fácil dirigir. Você pode até fazer aquela contração, né? Então fica, it's easy to drive. It's, certo? Do you like it? Do you like it? Perceba que o it no final, o som ficou um pouquinho alterado, né? Do you like it? Do you like it? É como se o t você não falasse completamente, você dá uma travada na língua, né? Do you like it? Beleza? Então atenção na próxima vez que você for falar esta palavra. Não diga it. Diga it. Próximo exemplo, que já falamos dele, mas agora vamos trazer o comer pra cá de volta. Eat. Eat. Começa com o e, a e você pronuncia com som de i, beleza? Eat. Exemplo. I eat a lot. I eat a lot. Eu como pra caramba, eu como muito. E é verdade, eu como igual um dragão. Outro exemplo que eu anotei aqui na minha cola, ó. Should I eat this? Should I eat this? Eu deveria comer isso, eu devo comer isso, ó. Should I eat this? Eat, beleza? Eat. Uber eats. Não é assim que tem um negócio aí? E o que mais? Tem o terceiro aqui, ó. Eat. Vamos para o próximo. Eat. Eat. Essa palavra aqui significa cada. Certo? Pronunciei comigo. Eat. Não, não, não. Mais alto. Eu quero ver você mais... Tira aí das entranhas. Vamos lá. Eat. Very good. It's two dollars each. It's two dollars each. Ou seja, custa dois dólares cada. São dois dólares cada. Alguma coisa do tipo. Que, convertendo em reais, dá mais ou menos uns três mil reais, né, Flávia? Por aí, né? Muito bem. Each person has a different style. Each person has a different style. Cada pessoa tem um estilo diferente. Então, each person. Cada pessoa. Each. Certo? Each. Each. Então, na próxima vez que você ver essas palavras, não confunda. Vamos recapitular aqui, né? It. Eat. Each. Right? E como é que se diz aquela frase lá no começo em português que eu falei pra vocês, né? Ele come cada dedo. Então, fica assim. Luigi, vem cá. Vem cá pra ensinar pra galera. Vem aqui, vem. Aqui, ó. Então, fica assim, ó. It eats each finger. It eats each finger. Ok? Você consegue falar essa frase? Tenta aí. Ó, Luigi. Você causou tudo isso. It eats each finger. Conseguiu falar essa frase? Conseguiu aprender? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu de novo hoje. E se você já sabia, divide aí com seus outros amigos learners o seu conhecimento. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever nesse canal e ative ele. Você tá aqui, ó. Na pata do Luigi. Tá saindo. Tá saindo. O Belzinho. Porque ele é quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Siga também o Junior Silveira em todas as redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Porque eu estou postando várias dicas no Stories. No Feed também. E você vai ver mais o Luigi lá. Que nós hoje estamos inglesando este país. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. Fala aí, Luigi. Lembrem-se. Não, não é pra mim. Fala lá. Tá. Lembrem-se. Bye. Say bye, Luigi. Bye. Não, é pra eles, Luigi. Não é pra mim. Ah, Luigi. Liga a câmera aí. Vai. Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it off for you. Come along to see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Tryna make it a life. A school that never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do what I'm a... I can do what I'm a... Obrigado.